Tendo sido constatada a falta de quórum para dar início aos trabalhos, a presidência declara que não haverá sessão ordinária de acordo com o artigo 140, parágrafo 3º do Regimento Interno, e convoca para as 14h30, sessão extraordinária com a seguinte ordem do dia. Projeto de Lei Complementar nº 58, de 2018, mensagem nº 70, de 2018, de Autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a realizar ações de melhorias habitacionais em áreas carentes com ocupação consolidada e da outras providências. Projeto de Lei Complementar nº 62, de 2018, mensagem nº 72, de 2018, de Autoria do Poder Executivo, que revoga o dispositivo da Lei nº 3.372, de 27 de março de 2002, que torna não edificante as áreas que compreendem os campos de futebol, das agremiações e institui o que especifica. Projeto de Lei nº 790, de 2018, mensagem nº 78, de 2018, de Autoria do Poder Executivo, que institui o Programa de Incentivo à Quitação de Créditos Tributários de Devedores em Falência, Recuperação Judicial, Insolvência Civil ou Risco de Insolvência, apurado com base no modelo de Canides, a partir de demonstrações contábeis auditadas, institui o Fundo Especial da Administração Tributária e da Outras Providências. Havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Daniel Martins para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 35ª Sessão Ordinária, em 15 de maio de 2018. Presidência dos senhores vereadores Tânia Bastos, primeiro vice-presidente Cláudio Castro, segundo secretário e Rocau, a convite. Às 14h, com a presença dos senhores vereadores Tereza Berger, Leonel Brizola, Val Ciasa, Leandro Lira, Jair da Mendes Gomes, Júnior da Lucinha, Rocau, Tarcísio Mota, Paulo Pinheiro, Luiz Carlos Ramos Filho e Otônia de Paula, total de 11, assumem a presidência o vereador Rocau e ocupam o lugar de secretário Tarcísio Mota, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 17 horas e um minuto. Aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. A presidência suspende a sessão para a confecção dos avulsos. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei complementar nº 58, 2018, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a realizar ações de melhorias habitacionais em áreas carentes com ocupação consolidada e da outras providências. Boa tarde, senhoras e senhores vereadores e vereadoras, a todos os trabalhadores aqui na galeria desta casa. Bom, senhor presidente, quero ressaltar que sou favorável a esse projeto, mas... Achei que você ia me dar uma colinha. Perdão. Sou favorável a esse projeto, senhores vereadores, senhoras vereadoras, mas ele carece de alguns debates. Esse projeto, na verdade, ele é... Como diria, assim, um projeto Photoshop do que seria, do que foi o projeto do governo Brizola, dos mutirões nas favelas. E, principalmente, o do favela-bairro no município do Rio de Janeiro. Pois bem, por isso eu chamo ele, vou dizer por que eu chamo ele de um projeto Photoshop. Quando o governo Brizola colocou o mutirão, cada família um lote, você tinha ali a regulamentação fundiária. Você dava a propriedade para aquela família. Isso é uma condição prioritária na cidade do Rio de Janeiro, a titularização da propriedade. É um mecanismo, senhores vereadores, inclusive, para impedir o avanço das milícias na cidade do Rio de Janeiro. Porque a milícia se... acaba aproveitando-se dessa falta de regularização fundiária e expulsa as pessoas das casas. E promove uma especulação imobiliária nas favelas, como nós percebemos diariamente no município do Rio de Janeiro. Trabalhar pela regularização fundiária seria um grande mecanismo. Seria um grande ato para abrarrar e para frear o avanço desse crime organizado, que é justamente nas áreas pobres onde eles se locupletam pela falta do poder público. Quando o projeto Mutirões de Favela levava a infraestrutura saneamento básico, saneamento básico, é de umas questões importantíssimas. O Favela Bairro, eu vou puxar aqui, o projeto Favela Bairro, ele tinha um caráter, sim, nas favelas de revitalização. Temos algumas críticas, mas era um projeto que levava, sim, a regularização fundiária, fazia escada, fazia corrimão, pavimentava, levava saneamento, levava água para a casa das pessoas. Esse projeto que nós estamos votando hoje aqui em primeira, ele só autoriza o poder executivo a realizar ações de melhoria habitacionais em áreas carentes com ocupação consolidada. Como assim? Por que que não é uma área consolidada e só pontualmente algumas casas? Cadê os critérios? Por que que esse projeto não é baseado nos critérios principais, primordiais, que deveriam nortear as políticas públicas de habitação, que é o IDH? não está neste projeto essas prioridades fundamentais de desenvolvimento humano? Que casas nós vamos reformar? Quais são elas? Porque, diante que está nesse projeto, são só casas que têm a sua titularidade e essa não é a prioridade das favelas na cidade do Rio de Janeiro. Vereadores, não tem caçamba de lixo nas favelas. O menino da favela pica-pau, ele brinca entre lixos e porcos, onde até o porco tem erizipela. Não há saneamento e pasmem, na cidade do Rio de Janeiro eu fiz um requerimento de formação do aluguel social, de quantas famílias estão recebendo aluguel social, quanto esse custo para a prefeitura, e infelizmente a prefeitura não responde também. nós temos na cidade do Rio de Janeiro inúmeras favelas interditadas, casas nas favelas interditadas pela defesa civil. Senhores vereadores, são mais de 70 favelas de casas que estão interditadas pela defesa civil, porque não tem a mínima condição de habitar. São mais de 70, são 77 comunidades que precisam de obras de infraestruturas, são casas que precisam de projetos como esse, sim, mas que elas têm prioridade. Ora, a frase que eu gosto de dizer é uma frase de Leonel Brizola, propriedade é tão bom que tem que ser para todos. Agora, este projeto do Crivella, que quando o senador colocou no Morro da Providência algumas obras, é uma réplica, só que obscura. Nós não somos contra, nós não somos contra, mas do jeito que esse projeto está aqui, senhor presidente, ele não tem critério algum. Quem é e quem vai receber essa reforma? Qual é a favela que vai receber? Porque o que a gente vê aí é uma política eleitoreira de maquiagem nas favelas, são maquiagem nas favelas. políticas públicas do Eduardo Paes e do Cabral. É um repete o mesmo equívoco, carece de informação, carece de debate com os próprios moradores na cidade do Rio de Janeiro. Nós precisamos de regularização fundiária, senhor presidente. este projeto ele de fato ele fica obscuro e fica praticamente um cheque em branco para o prefeito utilizar como curral eleitoral tirar verba da minha casa e minha vida tirar verba de regularização da propriedade. Como é que um projeto de tamanha importância para a cidade o prefeito não manda o seu secretário de habitação discutir como sempre foi a norma desta casa? Por que que não tem uma audiência pública com as associações de moradores cadê o parecer da defesa civil dizendo quais são as casas prioritárias? O Instituto Pereira Passos apontando o IDH porque se for pelo IDH o Mandela 1 e o Mandela 2 estão na lista de prioridade das prioridades. é desumano como a população vive amontoada em cima da outra insalubre impatriota. Então, seu presidente, nós somos favoráveis e eu sou favorável a esse projeto mas dessa maneira que ele está aqui sem prioridade não respeitando o IDH da cidade não respeitando aquelas áreas prioritárias não respeitando o diálogo a transparência com a população do Rio de Janeiro qual é o orçamento disso aqui? Quanto vai custar os cofres públicos isso aqui? Ninguém é contra pelo contrário nós queremos mas nós queremos a favela inteira você vai na Rocinha é esgoto a ser aberto 24 horas inúmeros índices de acometimentos de saúde de países de sub do sub desenvolvimento é a nossa Palestina e a gente vai só pintar a favela não tem professor não tem merenda não tem saúde não tem saneamento não tem caçamba de lixo não tem infraestrutura nas favelas e o prefeito quer só passar um cimentinho que nem ele falou como era na Rocinha eu acho que um projeto desse que poderia se tornar uma política pública do município ele precisa estar alencado com uma base sólida de igualdade quais são as favelas prioritárias ou vai ser aquela que só tem a igreja universal porque se o caminho é Deus Crivella é o pedágio se for isso está claro o Crivella é o pedágio já que a matéria versa sobre recurso público recurso do povo do Rio de Janeiro numa cidade que a cada seis minutos o carioca perde o emprego governo é para criar emprego nós não vemos isso na prefeitura nós vemos um prefeito ausente que uma hora adota uma posição e em poucos minutos adota outra posição totalmente diferente eu acho que essa casa deveria exigir da prefeitura que os seus secretários viessem aqui e explicassem esse projeto quanto que vai custar quais são as casas que vão receber esse projeto por que que não está respeitando o IDH por que que não está respeitando a associação de moradores das favelas do Rio de Janeiro por que que não está respeitando aquelas casas que foram interditadas pelas últimas chuvas e que precisam de fato agora já uma reforma de qualidade por que que esse projeto não vem com aquilo que é uma das maiores dignidades que você pode dar a um ser humano depois do trabalho que é a moradia propriedade é tão bom que tem que ser para todos com a propriedade você desenvolve você gera recurso você fomenta a economia do município nós precisamos fomentar a economia desse município ou o carioca vai ficar uma espécie de uma uberização ou vai vender quentinha ou vai dirigir um uber e vai ser acometido de doenças gravíssimas de tanto ter que trabalhar para ganhar um realzinho suado para poder sobreviver e pagar as contas num mês numa cidade que tem um dos aluguéis mais caros do país e que a prefeitura tenha a obrigação de regulamentar esse mercado essa especulação imobiliária feita na cidade do Rio de Janeiro e lembrando esse projeto ele tem um caráter fundamental de segurança aqueles vereadores que discursam aqui sobre segurança se há uma regulamentação fundiária nas favelas cariocas nós acabamos com este câncer com esse poder paralelo que se chama milícia na cidade do Rio de Janeiro é um grande instrumento para acabar com a milícia com a exploração dos territórios já não basta o crime cometido aqui dentro desta casa com claras evidências de participação da milícia de policiais e ex-policiais e eu vou concluir senhor presidente nesse sentido então senhor presidente se não tiver um debate se não vier acompanhado de emendas que coloquem claramente para onde vai quanto vai custar e que você vai vir acompanhado de infraestrutura para o povo sofrido e glorioso das favelas cariocas não tem como votar esse projeto senhor presidente eu peço o adiamento da matéria por duas sessões proposto o adiamento da discussão da matéria por duas sessões senhor vereador de que a própria amarece como estão aprovado solicitado a votação nominal pelo vereador doutor Jairinho e Valdeciasa e Zico Bacana Tânia Bastos do que a sua votação liberada com o voto senhor de vereador como voto senhores vereadores proposta de adiamento da discussão da matéria proposto pelo vereador Leonel Brizola Neto do vereador a presidência da conhecimento dos senhores vereadores que o projeto ora em discussão recebeu emendas de números 4 e 5 e os avulsos encontram a disposição dos senhores vereadores como voto senhores vereadores e aí Vou encerrar a votação. Não, hein? Aguardando o vereador Júnior da Lucinha. Encerrada a votação. Votaram sim sete senhores vereadores, não 21, impedido regimentalmente de votar o presidente. O vereador Tassi Mota está votando sim. O vereador Cláudio Castro está votando sim. Nove votos sim. O vereador Tiago Carribeiro está votando não. O vereador Jair da Mendes Gomes está votando não. O requerimento foi rejeitado. Vamos prosseguir com a discussão da matéria. Antes de anunciar o próximo orador, a presidência tem a honra em registrar a presença na tribuna de honra desta casa da senadora francesa do Partido Social Francês, Laurence Rossinal, que hoje nos honra com a presença. Muito honrado com a presença de Vossa Excelência. Seja bem-vinda. Para discutir o projeto, vereador Fernando William. Sr. Presidente. Alô, alô. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, demais cidadãos presentes da sessão. Cumprimento especiais a nossa visitante, senadora do Partido Social Francês, que nos honra com a sua presença. Em primeiro lugar, um fato relevante na discussão desse projeto é que, pelo menos que eu saiba, pela primeira vez o Poder Executivo pede autorização à Câmara de Vereadores para colocar em prática algo que ele tinha no seu programa de governo. Foi incluído na lei de diretrizes orçamentárias, está na lei orçamentária com a janela de um milhão de reais. Portanto, eu não consigo entender o motivo pelo qual o prefeito solicita à Câmara de Vereadores que autorize ao prefeito fazer aquilo que ele já pode fazer naturalmente. O que ocorre é que o prefeito, ao dar algumas declarações, sinalizou para o Tribunal de Contas do município que esse projeto poderia estar utilizando recursos públicos de forma intempestiva, inadequada em imóveis particulares e não da prefeitura. O fato de usar recursos em imóveis de comunidades pobres que não têm registro e no intuito de melhorar a qualidade de vida dessa população é, a meu ver, algo até positivo. Eu, quando fui secretário estadual de assistência social, nós realizamos um projeto que tinha essas mesmas características e foi baseado, inclusive, em ações semelhantes realizadas em outros países e baseado, inclusive, em relatórios da Organização Mundial de Saúde que demonstrou que imóveis, construções de alvenaria sem bolso, sem uma pintura adequada, sem o telhado devidamente apropriado para impedir que haja vazamento dentro desses imóveis é uma causa importante do aumento de doenças como, por exemplo, a tuberculose. Então, quer dizer, a promoção de ações que visem melhorar a qualidade do imóvel, dando proteção ao imóvel para que não prolifere fungos, bactérias, etc. e piore, enfim, a situação de saúde daquela população não teria nenhum óbice. Bom, aí o prefeito poderia, assim como os técnicos do Tribunal de Contas argumentaram, mas a prefeitura não pode usar recursos públicos em imóveis particulares. Bom, se a prefeitura não pode usar recursos públicos em imóveis particulares, ou seja, se o poder público, o Estado, não pode usar recursos públicos em áreas, em unidades particulares, não será com autorização da Câmara de Vereadores que isso se tornará possível. Quer dizer, na verdade, isso é a legislação federal que estabelece que o poder público, em tese, não deve ou não pode utilizar recursos públicos para melhorar a casa, por exemplo, ou o apartamento de um cidadão. Ainda que isso tenha sido feito rotineiramente, seja pelo governo do Estado, nos conjuntos habitacionais, seja pela própria prefeitura do prefeito Eduardo Paes em diversos logradouros públicos, em diversas áreas, etc. O que já coloca isso em questionamento. Enfim, então, aí tem... A primeira questão é o seguinte, eu acho que esse projeto não teria sentido que a Câmara votasse. Até porque já existe uma jurisprudência que diz o seguinte, o vereador não pode fazer projeto de lei autorizativo à prefeitura, dizendo, por exemplo, o seguinte, autorizo a prefeitura a construir uma praça no logradouro A, B ou C do Rio de Janeiro. Isso era comum em gestões passadas, o vereador querendo capitalizar politicamente a construção de uma determinada obra, sabendo que na Constituição Federal impede que ele faça projetos de lei que gerem despesas sem definir de onde virão os recursos, o vereador pegava um caminho transverso, pegava ali um... Enfim, uma forma esperta, digamos assim, inteligente, não estou aqui criticando os vereadores, em que o vereador autorizava o Poder Executivo a fazer aquilo que ele já podia fazer, fazer a praça, construir uma praça, construir uma via, etc. Já é próprio do Poder Executivo, faz parte das atribuições do Poder Executivo. Então, quer dizer, houve uma decisão do tribunal baseado em iniciativas da Câmara que autorizavam o prefeito a fazer obras que ele já poderia fazer por iniciativa dele, caso fosse de sua intenção, que os projetos autorizativos da Câmara não tinham validade. Bom, se não tem validade sendo uma iniciativa do vereador, que sentido faz ser um projeto do Poder Executivo encaminhado à Câmara para que a gente autorize o Poder Executivo a fazer algo que, em tese, ele pode ou não pode fazer, e não somos nós que vamos definir se pode ou não pode. Então, eu quero dizer aqui o seguinte, as duas considerações em relação à proposta em si. A primeira é a seguinte, isso é um compromisso de campanha do prefeito, eu acho um projeto positivo, interessante, e o prefeito tem que encontrar, através da sua procuradoria, os meios jurídicos necessários que possibilitem que ele coloque em prática um compromisso de campanha, algo que está autorizado na lei de diretriz, algo que está autorizado na lei orçamentária. não sei por que pedir autorização à Câmara. Mas se, eventualmente, tivesse que votar no mérito, eu votaria favorável, eu não sou contra o projeto. Se melhora a qualidade de vida das famílias, claro que sou a favor. A outra questão, essa, sim, importante, que não consta no projeto, as emendas até procuram, de alguma forma, corrigir, é o seguinte, o grande problema que interessa ao próprio Tribunal de Contas, e deve nos interessar, como vereadores, portanto, fiscais, na aplicação dos recursos públicos da Prefeitura, através, inclusive, do Tribunal de Contas, o que deve nos preocupar é o seguinte, bom, se nós estamos autorizando a implantação de um programa de governo, que é um programa, no meu entendimento, até positivo, mas como é que isso vai ser feito? Na boa, às vezes fica parecendo aqui que a gente é chato porque é oposição por oposição, mas, assim, a declaração que o prefeito deu na Rocinha, quando tratou de algo que diz respeito a esse projeto, desculpe, mas foi desastrosa, ele disse lá, inclusive em rede de TV, que ele faria uma melhoria daquela fachada das comunidades da Rocinha, que dão frente para a Lagoa Barra, para que as pessoas que passassem na Lagoa Barra tivessem uma imagem melhor da comunidade. Bom, se esse é um critério, é óbvio que esse é um critério incorreto, é um critério ruim, não é um bom critério. Bom, claro que eu imagino que o prefeito, sendo um homem decente, um homem sério e bem-intencionado, ele vai recorrer aos técnicos da Secretaria do Urbanismo para que elaborem um programa com base, claro, nas suas intenções e que defina de que forma, de que maneira, enfim, com que critérios os recursos serão utilizados para que não seja jogar dinheiro fora. Então, assim, tem umas coisas, realmente, que são inovações dessa gestão, que nos colocam diante de uma situação complicada, que nós vamos estar autorizando o Poder Executivo a fazer o que ele pode fazer sem a nossa autorização ou não pode fazer porque a legislação maior impede, o que seria, né, nos dar, digamos assim, uma, bom, uma definição, a Câmara não sabe o seu papel. E o que é fundamental não vem no projeto, ou não vem, por exemplo, numa audiência pública, ou não vem, por exemplo, num, que é o seguinte, quer dizer, de que maneira esses recursos do cimento social serão aplicados. Isso é que é importante. Bom, então, nesse sentido, eu vou votar favoravelmente em primeira, até por solicitação do vereador Jairo, que muito carinhosamente pediu que houvesse modificações em segunda, claro, com aprovação das emendas, porque as emendas pelo menos dão uma ajuda ao projeto, e em segunda discussão, eu espero que a gente tenha oportunidade de maior clareza em relação a essa proposição, porque senão a gente está assinando aqui, uma declaração de que estamos votando algo sem saber o que estamos votando, autorizando algo que nós não podemos autorizar, ou se é possível ser realizado, não dependeria da nossa autorização. Pode parecer um pouco confuso, mas exatamente o que eu falei. Obrigado. Para discutir o projeto, doutor Jairim. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, esse projeto, eu concordo, em parte, com o que foi dito aqui pelos senhores vereadores que me antecederam. é um projeto que tem livre iniciativa, podia ter livre iniciativa do Poder Executivo, mas resolveram compartilhar com a Câmara esse projeto de lei, fazendo com que possamos ter a possibilidade de contribuir e pôr a nossa assinatura no projeto tão importante quanto esse, que é do Cimento Social. O vereador Fernando Willian, quando foi secretário de Habitação do Estado, implementou projeto parecido e que houve estudo feito que isso diminui o impacto da saúde primária, saúde circundária, saúde terciária, diminui a quantidade de doenças parasitárias, doenças transmitida pelo ar, ou seja, salubridade para as pessoas que moram nessa localidade. Então, é um projeto que vai ao encontro daquilo que precisam as pessoas que menos precisam, que mais precisam do poder público. O vereador Brizola foi feliz porque o Leonel Brizola era um homem sensível a essas questões, entendia como fazia e nós entendemos que toda essa Câmara, vereador Leonel, toda essa Câmara de Vereadores deve em primeira discussão dizer sim a esse projeto, meu amigo, porque esse projeto não será votado hoje em segunda discussão. nós vamos discutir esse projeto ainda, então acredito que todos nós que conhecemos e o senhor a sua origem é essa, conhece as pessoas que mais precisam, vai votar esse projeto de primeira discussão para que nós possamos ter uma discussão mais aprofundada sobre esse projeto que é de interesse da população e a população do Rio de Janeiro precisa tanto. Peço ao vereador Claudio Castro também que tem duas emendas aqui, quais serão acolhidas e nós vamos discutir que não apresente mais nenhuma emenda esperem em segunda discussão que não vai ser apresentador para nós discutirmos melhor aquela sua que fala dos pré-requisitos tem uma da vereadora Rosa que nós vamos aprovar hoje que fala de pré-requisitos tem uma emenda do vereador Tarcísio Mota em que eu me comprometi do Renato 5 uma do Renato 5 e o que eu li acho pertinente e que vamos aprovar em segunda discussão então o que eu peço hoje é que nós possamos aprovar em primeira discussão uma matéria tão importante como essa para nós avançarmos com a política social de habitação no município do Rio de Janeiro obrigado senhor presidente para discutir o projeto vereador Cláudio Castro doutor Jairinho o senhor esqueceu o seu celular Jairinho senhoras e senhores vereadores senhor presidente vou aproveitar que quem me antecedeu aqui foi o vereador Jairinho doutor Jairinho e vou lembrar aos vereadores médicos nessa casa que a diferença entre o veneno que a diferença entre o veneno e o remédio nada mais é que a dose que a pessoa toma e esse projeto é mais ou menos isso é um projeto que se bem feito ele é uma coisa extremamente positiva vereadora Teresa Berger para a sociedade do Rio de Janeiro agora mal feita ele é um veneno mal feito ele é um terrível instrumento eleitoral mal feito ele é um terrível instrumento de especulação imobiliária vereador Tarcísio Mota então o que nós temos que entender aqui é se ele se ele veio para casa dessa dessa forma porque mandaram assodadamente ou se ele veio para casa porque se tem interesse de deixá-lo aberto uma parte eu lhe apartearei lhe darei uma parte em um segundo só para complementar essa primeira parte do raciocínio então senhores e senhores vereadores e aí eu vou dizer eu gostaria de citar alguns vereadores aqui vereadora Rosa Fernandes vereador doutor Jairinho vereador Val Seasa vereador Zico Bacana vereador Jair da Mendes Gomes vereador Daniel Martins vereador Felipe Michel Marcelino da Almeida Célio Luparelli e todos os outros distritais esse projeto se não for melhor amarrado é um perigo para os vossos mandatos é um perigo para os vossos mandatos porque é um projeto onde sem amarração mínima qualquer um apoiado pelo governo entrará nas vossas áreas pintando reformando casas de qualquer natureza simplesmente pela vocação política ao passo de que bem estruturado ele é um instrumento vereadora Rosa Fernandes de crescimento social verdadeiramente de dignidade para as famílias então eu acho que o grande ponto desse projeto se o encaminhamento será favorável ou contrário vereador Manaia é a que ponto que nós teremos a coragem de amarrá-lo porque o senhor que é médico e eu vou continuar nessa questão bem amarradinho ele é um remédio mal amarrado ele é um veneno terrível para os mandatos e para a sociedade do Rio de Janeiro então eu penso que nós temos que olhar verdadeiramente essas emendas todas não quer dizer que aprovaremos todas mas temos que olhar com muito carinho e não sermos simplesmente tratoreados pelo governo porque são os vossos mandatos que estarão em jogo caso seja mal feita que bom que o líder do governo meu amigo e pessoa honesta que é está com vontade de discutir as emendas porque esse projeto mal feito inclusive atenda contra o mandato dele que é um vereador distrital portanto senhoras e senhores vereadores temos que olhar o vereador Fernando Willian vereador Rocal que também é um vereador de uma região importante da cidade até que ponto nós amarraremos esse projeto para que ele não seja um veneno para a sociedade do Rio de Janeiro e eu concedo a parte a minha querida vereadora doutora Rosa Fernandes vereador Cláudio Castro muito obrigado eu queria abordar duas questões a primeira de que a orientação que eu tenho buscado em relação a esse projeto o entendimento é que não precisaria de projeto de lei para que esse tipo de ação possa ser executado em qualquer lugar porque da mesma forma que você faz intervenção em conjunto habitacional da mesma forma como já fez esse programa em vários lugares não precisou de uma legislação específica para isso parece que foi uma orientação do próprio tribunal de contas que a meu ver é desnecessário a outra questão é a questão do critério é o critério que vai estabelecer se vai ser bom ou não para a população independente de ser bom ou não para o nosso mandato porque se a população enxergar que não tem critério que as pessoas beneficiadas não são as pessoas que verdadeiramente precisam que são apenas os moradores que estão de frente na fachada ou que são pessoas que têm uma afinidade ou por alguma razão não há critério o critério é pessoal não é um critério institucional vamos dizer assim vamos dar esse apelido aí passa a ser como qualquer outro projeto da cidade um projeto ou um programa nocivo né quando você não estabelece critérios mínimos de aplicação até a escolha da comunidade é fundamental que haja um critério para a escolha não só da comunidade mas das residências que serão beneficiadas eu acho que essa é a grande angústia e mas o nosso papel vereador será de fiscalizar de acompanhar e ver se está tendo algum problema se está tendo o cumprimento desses critérios ou não então eu acho que não há motivo pelo menos a priori para ter nenhum tipo de angústia porque eu acho que nós estaremos todos muito atentos para que isso seja bom e benéfico para a população muito obrigado vereadora então concluindo infelizmente a emenda 3 da qual o vereador doutor Jairinho citava era exatamente a que criava critérios a emenda número 1 de minha autoria do vereador Wellington Dias e não estou vendo ele aqui mas ela ela dizia que ela diz na verdade que tem que ser áreas de especial interesse social a segunda emenda ela fala que não deverão ser recursos da fonte sem mas deverão ser recursos vindos de transferências governamentais ou então do fundo municipal de habitação para que exatamente não se possa ter a escolha política de se tirar dinheiro da educação da saúde e de outros locais para que ela para esse fim e a terceira emenda que eu inclusive infelizmente julgava mais importante mas que que estabelecia critérios e o último critério que esse eu achava que podia ser uma emenda conjunta dos vereadores todos vereador Felipe Michel é que se tem audiência pública nos locais de intervenção por exemplo o que eu ouvi é que o pessoal da Rocinha não queria a fachada da frente pintada eles queriam outros serviços na comunidade mas eles não foram ouvidos portanto a audiência pública ela é fundamental para a gente saber se aquela comunidade quer aquilo porque o que vimos no Rio das Pedras foi que a comunidade não queria a comunidade do Rio das Pedras veio a essa casa maciosamente vereador Wellington Dias dizer que não queria aquilo portanto senhor presidente eu peço que as duas emendas a 1 e a 2 sejam aprovadas e peço que se não pode ser aquela que eu fiz mas que a gente em segunda discussão pelas comissões isso eu peço ao líder de governo que pelo menos que a gente possa ter a oportunidade de apresentar as emendas e que os vereadores não aceitem ser doutrinados a não deixar o colega apresentar eu acho que se for pelas comissões não tem por que os colegas não poderem discutir as suas emendas orientar orientar que os colegas não assinem nem pelas comissões é querer partir para a guerra e guerra é guerra então eu acho que a gente tem que ter uma tem que ser minimamente coerente de deixar que ao menos vereador Tony pelas comissões possamos discutir se não estão cerceando os colegas de discutir emenda muito obrigado presidente para discutir o projeto vereador David Miranda olá boa tarde todos e todas presente aqui hoje é essa sessão extraordinária a gente vai estar votando dois projetos que são complicados né tanto da parcela quanto a gente entende como prefeitura as suas ações dentro da cidade quanto as emoções das próprias famílias dentro da cidade o primeiro projeto que eu queria discutir com vocês é o Cimento Social que é um projeto que vem do prefeito já é um projeto dele já desde quando ele era senador e eu tenho muitas perguntas para poder fazer sobre esse projeto que a gente não teve tempo suficiente para poder debater aqui no plenário ter discussões honestas e conseguir entender profundamente se esse é um projeto que vai beneficiar uma classe na na região do do Rio de Janeiro porque em 2012 houveram denúncias inclusive de que quando o prefeito hoje era senador queria intitular isso como senador as pesquisas eram feitas pela Universal então eu tenho minhas ressalvas para poder estar nesse momento querendo entender qual o real objetivo do nosso prefeito com essa com essa movimentação para a cidade então nós sabemos que estamos numa crise econômica enorme tanto no âmbito federal no estadual e municipal a crise no município ainda não bateu o seu ápice não bateu os repasses de royalties que a gente precisa receber da Petrobras as taxas das empresas que foram perdoadas lá no estado a gente não vai receber pelas ruas aqui a gente vê o tempo todo pessoas dormindo na rua porque foram expulsas das suas casas porque não tem condições porque não existe trabalho então qual é o tipo de trabalho da onde vai vir esse dinheiro para fazer as reformas as reformas também que eu me pergunto a dizer aonde serão feitas com qual propósito porque hoje nós já temos locais na cidade que precisam de saneamento básico temos locais na cidade que precisa de infraestrutura e hoje a gente vai começar a fazer um diálogo aqui na cidade e eu quero saber para quem vai ser para quem o município vai se endividar mais para fazer um projeto e agora dialogando com outros vereadores aqui um projeto para ser um projeto populista aonde a gente utiliza do orçamento público do orçamento federal do imposto que a população paga para um ganho político eu não vim para essa casa aqui para fazer isso eu acho que o prefeito não devia estar lá para fazer isso se é um projeto que mexe na estrutura na casa das pessoas é um projeto que tem que ser dialogado com a população no geral e principalmente aqueles que vão votar aqui e todos os vereadores e vereadoras nessa casa são responsáveis então eu queria saber se esse esse projeto ele tem algum tipo de relação com o que a gente experimentou um pouco no ano passado aqui que foi o chamado da remoção de Rio das Pedras Rio das Pedras levantou fez uma luta histórica e botou na frente do prefeito e das grandes empreiteiras que fizeram reunião com ele que a gente sabe que não ia aceitar que não ia aceitar aquilo eu quero saber se esse projeto que é ambíguo que ele não deixa muito claro e que novamente eu levo aqui aos senhores vereadores e senhoras vereadoras que não discutimos aqui profundamente se esse projeto está também com remoção se esse projeto tem no seu projeto no seu core remover as famílias centenárias que estão aqui em vários lugares nessa cidade e isso me deixa com muita preocupação nesse momento de crise na nossa cidade porque a gente aqui tem que pensar na população a gente aqui tem que pensar nas pessoas e eu estou cansado de passar leis pensando em empresas e empreiteiras e a gente já sabe que empreiteira e político deita na mesma cama né estamos cansados de assistir no noticiário então eu quero uma resposta real dessa casa aqui para saber se a gente vai estar deitando com empreiteira ou se a gente vai estar aqui do lado do morador e da população carioca para discutir o projeto vereadora Tânia Bastos muito boa tarde senhor presidente senhoras e senhores vereadores primeiramente dizer que eu sou favorável ao projeto cimento social e dizer também senhor presidente que não é nada novo eu ouvi atentamente a vereadora Rosa Fernandes e ela realmente fez um questionamento muito relevante por que por que por que que o TCM achou por bem intervir nesse projeto agora eu digo agora porque na gestão anterior o ex-prefeito dessa cidade ele criou uma coordenadoria do cimento social salvo engano era o senhor Fernando Meira o coordenador e essa coordenadoria estava inserida na secretaria de obras e eu também me lembro eu lembro aqui que visitei duas comunidades uma do salgueiro e uma outra da mangueira onde o projeto cimento social senhor presidente já estava sendo executado então não vejo nada novo nesse sentido não existe nada novo na gestão anterior outras casas já tinham recebido alguns imóveis já tinham recebido o projeto então acredito até que isso virá para não só beneficiar né porque eu lembro também que outros municípios já estavam recebendo esse projeto mas o mais importante de tudo isso é que sendo um projeto de lei agora qualquer prefeito dessa cidade poderá então executar esse serviço na verdade ficará de grande legado né será de um grande legado para essa cidade porque o projeto cimento social é um projeto que leva dignidade para as famílias a reforma dentro dessa casa do imóvel onde essa pessoa irá receber não resta dúvida é um projeto que vai beneficiar diversas famílias dando vereador Cláudio Castro dignidade para elas e aqui também quero parabenizar vossa excelência por ter feito algumas emendas que também concordo uma delas é levando né para as comunidades que tem é que são áreas de interesse social isso também é muito importante citar aqui mas como eu disse eu não vejo nada novo eu só fico um pouco com o pé atrás e até estranhando a atitude do TCM porque o próprio ex-prefeito já estava executando esse trabalho ele mesmo esteve fazendo tão bem algumas inaugurações eu não entendi por que que não foi cobrado também na gestão anterior não sei o motivo mas eu acredito que tudo isso que está acontecendo realmente será e ficará um grande legado para essa cidade porque o trabalho do cimento social não resta dúvida esse projeto é um projeto que vai de encontro essas famílias carentes famílias que não têm condições nenhuma nenhuma de fazer pequenas reformas nós recebemos nessa cidade um projeto muito interessante também feito pelo ex-prefeito césar césar maia e a primeira comunidade a receber esse projeto que foi o favela bairro foi a ilha do governador lá no parque royal excelente projeto diversas diversas ruas vieram enfim tiveram saneamento básico sendo que hoje infelizmente não houve manutenção e esse mesmo local carece carece ainda está carecendo né de algumas reformas porque infelizmente não houve manutenção e por conta disso as casas hoje permanecem de uma forma ruim não tendo condições nenhuma de habitação e eu acredito que com a chegada do cimento social nessas casas e aí eu falo diante de algumas emendas que serão daqui a pouco votadas e eu quero aqui parabenizar os senhores vereadores que contribuíram para enriquecer esse projeto eu tenho certeza que essas residências ao serem reformadas por esse grande projeto cimento social terão terão mais condições dessas famílias estarem ali morando educando seus filhos quero também aqui falar que foi citado por um vereador que talvez o prefeito pudesse fazer ou estivesse interessado em fazer em lugares que houvesse a igreja universal e não é bem assim né não é bem assim e até se fosse diria que seria muito bom porque na verdade essa instituição ela está em todas as comunidades em todas as comunidades em todas as comunidades existe uma igreja universal uma igreja da assembleia de deus uma igreja da casa da benção uma igreja da batista mas não vem o caso nós não estamos tratando aqui de religião de ninguém eu não sei porque vez ou outra quando o nome do prefeito é citado sempre inclui a religião do prefeito sempre inclui a instituição religiosa na qual o prefeito congrega não há necessidade disso não há necessidade nós estamos falando aqui de uma política pública para a cidade uma política pública que vai beneficiar várias famílias e por conta disso senhor presidente eu que pertenço ao bloco onde o meu líder é o vereador Jorge Manaia encaminho aqui então nessa discussão já aproveitando favorável ao projeto de lei cimento social muito obrigada não havendo mais orador escrito para discutir o projeto encerrada a discussão é em votação para encaminhar para encaminhar o vereador Tarcísio Mota senhor presidente senhores vereadores e senhoras vereadoras a bancada do pessoal não fechou questão nem favorável nem contrária ao cimento social estou encaminhando pela liberação da bancada e quero explicar porque quais são os elementos que estão apresentados aqui no nossa opinião sobre isso ou seja nós devíamos estar discutindo aqui o plano municipal de habitação social tem inclusive um PL o PLC número 30 de 2017 de autoria do Renato 5 que na verdade estabeleceria estabelecendo uma série de critérios metas e estratégias do ponto de vista da habitação moradia digna é uma defesa que nós fazemos e portanto intervenções para que a moradia das pessoas seja mais digna é absolutamente fundamental mas há uma série de receios aqui entre eles uma que nós apresentamos uma emenda que infelizmente diferente de outras que circularam só entrará em segunda votação então parte da bancada do pessoal votará a favor parte contrária e parte votará abstenção por conta desses senões da questão da falta de critérios e da questão da emenda que impediria que remoções fossem feitas dentro desse projeto para que ele não seja utilizado como elemento de remoções então assim encaminha a bancada do pessoal para encaminhar o vereador doutor Jairim e depois o vereador Fernando William senhor presidente eu vou encaminhar contrário a emenda 1 2 e 4 e favorável a emenda número 5 e sim é um projeto assim emendado então contrário a emenda 1 contrário a emenda 2 e contrário a emenda 4 e favorável a emenda número 5 voto silêncio está propondo votação em bloco dessas emendas isso votação votação em bloco da emenda 1 2 e 4 contrário e favorável a emenda número 5 muito bem para encaminhar o vereador Fernando William bem volto a destacar o fato de que nós estamos votando a autorização de algo ou que não haveria motivo para autorizarmos já que está previsto no programa de governo do vitorioso prefeito Marcelo Crivella está previsto na lei orgânica desculpe na lei de diretrizes orçamentárias e na própria lei orçamentária houve um questionamento do tribunal de contas que é um órgão de assessoramento técnico da câmara de vereadores não é um órgão que determina ao prefeito que ele deve ou não fazer bom a preocupação do conselheiro por sinal doutor Felipe um técnico que foi aprovado por todos nós aqui altissimamente competente a preocupação dele foi legítima ou seja o prefeito tem até autorização de realizar esse projeto pessoalmente eu acho que é um bom projeto se for elaborado com critérios atende aos interesses da população especialmente a população mais carente da cidade do Rio de Janeiro no entanto já que foi encaminhado a câmara de vereadores para que a gente votasse o que não não haveria sentido votarmos o prefeito autorizar a fazer algo que ele já pode fazer ou não e se não pode não é a câmara que vai autorizar porque existe uma legislação federal que impediria enfim essas coisas que a gente não entende mas enfim já que o projeto veio para nós autorizarmos o fundamental de autorizarmos num projeto como esse é aquilo que estabelece de que maneira o projeto vai ser feito veio alguém aqui um colega vereador e questionou por exemplo se vai atender os interesses da igreja A, B ou C com toda sinceridade eu acho que não é o critério que o prefeito escolheria não estou colocando essa questão como preocupação nem é isso agora é óbvio que os critérios seriam critérios políticos de interesse político do prefeito bom se é submetido a câmara a câmara tem o papel de fiscalizar e tem o papel de determinar uma ordem de prioridade nesse sentido o encaminhamento que faço é que votemos favoravelmente em primeira discussão até porque enfim na essência considero que seja um bom projeto agora que em segunda discussão e com emenda assinada pelas comissões etc e tal é o que eu estou propondo duas emendas básicas uma eu acho que a gente poderia aprovar deveria aprovar como órgão autônomo independente do poder executivo que diz o seguinte as intervenções previstas nesta lei resultarão de estudos prévios da secretaria de urbanismo e habitação que definirão tecnicamente os locais e a ordem crescente de prioridades devendo ser atendido de acordo com o orçamento previsto então assim é uma emenda que eu apresentarei em segunda para que a gente diga o seguinte bom tudo bem o prefeito tem uma organização que fará mas com critérios técnicos elaborados pela secretaria de urbanismo e habitação que é uma pessoa indicada por ele naturalmente e segundo que as prioridades definidas no artigo se aprovado deverão ser submetidos audiências públicas presididas pela comissão de urbanismo da câmara de vereadores bom já que se quer democratizar já que se quer que antes que o projeto seja levado a efeito a comissão de urbanismo da câmara submeta aos vereadores e a todos os interessados das diversas comunidades do Rio de Janeiro um debate a respeito das prioridades que seriam definidas pela secretaria de urbanismo e habitação mas isso será em segunda discussão em primeiro encaminhamento é votarmos favoravelmente ao projeto e eu encaminho favoravelmente as emendas também porque acho que as emendas melhoram o projeto para encaminhar a votação vereador Claudio Castro senhor presidente senhoras e senhores vereadores o meu encaminhamento ele é igual ao do líder do governo quando ele disse lá em cima mas ele é diferente da maneira que ele encaminhou aqui então visto isso eu acho que esse projeto necessita de melhoras e acho que as emendas vem melhorar os projetos a bancada do PSC é livre para votar como queira mas o encaminhamento é que nós aprovemos as emendas 1, 2, 4 e 5 e votemos o projeto então sim em primeira e caso as emendas sejam rejeitadas que nós metemos não ao projeto em primeira discussão muito obrigado para encaminhar a votação vereador Raimond tem uma preocupação esse projeto que é uma preocupação de fundo político nós a bancada do PT vereadora Luciano Novaes e eu nós votaremos favorável a primeira discussão nesse primeiro momento e aguardaremos já que o líder do governo sugere um tempo entre a primeira e a segunda discussão mas há uma preocupação política em torno disso eu queria fazer esse alerta para que registrado ficando a gente possa também depois ter segurança na votação da gente nenhum de nós nenhum de nós está esquecido do que fez de promessa e depois realizou a prefeitura do Crivella em relação a pintura das casas dos apartamentos da Rocinha para melhorar a visão de quem passava na Lagoa Barra todos nós sabíamos e muitos de nós criticamos quando o prefeito Marcelo Crivella quando o senador da república faz aquelas melhorias de fachada no Morro da Providência esse projeto é um projeto que abre uma possibilidade muito, muito, muito muito concreta de a gente não ter avanços na discussão de um plano de habitação de interesse social na cidade do Rio de Janeiro a impressão que dá que é um plano de habitação um plano de recuperação de moradias um plano de embelezamento da cidade que fica ao bel prazer do gosto do governante então a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso o prefeito Crivella tem que entender tem que entender que existe um desejo e uma luta nessa cidade antiga para a construção de um plano de habitação de interesse social que leva em consideração outros apelos distantes ou diferentes dos apelos da maquiagem que a cidade muitas vezes toma então nós sabemos sabemos que esse projeto pode ser um projeto muito eleitoreiro muito eleitoreiro e a gente sabe como é como é que o governo como é que o governo se organiza nos dois últimos anos de seu mandato nós poderemos ter em 2020 um ataque ao legislativo carioca com uma força muito grande do poder executivo para eleger bancadas que são de interesse do próprio do próprio prefeito Marcelo Crivella para encaminhar para encaminhar a votação vereador Carlos Caiado senhor presidente o encaminhamento aqui pelo bloco independente eu queria passar aqui a gente encaminha favorável mas solicita o líder do governo como sempre é feito dessa forma que a gente possa ter a presença aqui de forma para explicativo do secretário da casa civil e o subsecretário de habitação ou a secretária para poder nos desenhar e explicar como é a fala no você repetitivo aqui de todos os vereadores que colocaram de ter transparência quanto ao projeto a importância de política habitacional mas aqui está pouco especificado o projeto então a gente precisava ter um detalhamento maior e vossa excelência como presidente da casa poderia intermediar isso junto com o líder do governo nos ajudar também que entre votando em primeira e em segunda discussão a gente tenha a oportunidade de dialogar e tirar as dúvidas obrigado senhor presidente em votação a proposta encaminhada pelo doutor Jairinho líder do governo de votação de bloco das emendas 1, 2 e 4 senhores vereadores que aprovam e permaneçam como estão aprovado solicitada a votação nominal pela vereadora Tereza Berg como vota vereadora Luciana Novaes não 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 Vou encerrar a votação. Encerrada a votação, votaram sim 27 senhores vereadores, não 12 senhores vereadores, impedido regimentalmente de votar o presidente, o bloco de emendas foi aprovado. Em votação, o bloco de emendas, consignando o voto, vereador Antônio de Paula, não. Em votação, o bloco de emendas 1, 2 e 4. Senhoras e senhores vereadores, que a própria maioria absoluta. Procedimento de votação nominal. Votação do bloco 1, 2 e 4. Votação do bloco 1, 2 e 5. Votação do bloco 1, 2 e 5. Vou encerrar a votação. Encerrada a votação. Como vota a vereadora Luciana Novaes? Não. Não. Encerrada a votação. Votaram sim, seis senhores vereadores, não, trinta e três senhores vereadores. O bloco de emendas foi rejeitado e vai ao arquivo. As emendas, um, dois e quatro. Em votação, a emenda número cinco. Votação liberada. Como vota o senhor de vereadores? Como vota a vereadora Luciana Novaes? Sim. 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 Vou encerrar a votação, hein? Encerrada a votação. Votaram sim, trinta e quatro senhores vereadores, não nenhum. A emenda foi aprovada. Em votação, o projeto assim emendado. Votação liberada. Como vota a vereadora Luciana Novaes? Sim. 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 Posso encerrar a votação? Encerrada a votação. Votaram sim, trinta e quatro senhores vereadores, não. Quatro senhores vereadores. Declaração de voto. Declaração de voto. Com uma abstenção. Vereador David Miranda votando não. Cinco votos não. O projeto... O projeto está aprovado. Retornará em segunda discussão. Para declaração de voto, vereador Tarcísio Mota. No encaminhamento eu falava em nome da bancada e, portanto, não era de abrir o meu posicionamento. Portanto, agora eu estou explicando o meu voto, me abstive nessa votação a uma emenda construída pelo vereador Renato Cinco e por mim, apoiada e é da bancada inteira, que impede que sejam feitas remoções a partir deste projeto. Esse, portanto, obriga que haja uma consulta aos moradores para que a gente não tenha mais um elemento autoritário. Isso, associado à necessidade de estabelecer critérios objetivos, me impedem hoje de votar favoravelmente a esse projeto. Se em segunda votação, de fato, como o líder do governo apontou, essa emenda for acolhida e aprovada, eu votarei favorável ao projeto também. Muito obrigado, senhor presidente. Para declaração de voto, senhor presidente. Para declaração de voto, vereadora Tânia Baixo. Senhor presidente, apenas para esclarecer, quando eu fui fazer a discussão do projeto, eu falei que eu estava favorável às emendas do vereador Cláudio Castro. Porém, como foi votado por bloco, eu, infelizmente, precisei, então, ser contrária no momento em que houve a votação. Então, eu seria favorável às emendas 1 e 2, sendo que por bloco foi 1, 2 e 4, eu, então, apenas justificando o meu voto contrário às emendas do vereador Cláudio Castro. Passa a matéria a seguinte. Pela ordem. Pela ordem, vereador Tassuzo Mota. Senhores vereadores, nós, provavelmente os senhores já, senhores e as senhoras, já souberam através da imprensa, mas hoje parece que o prefeito Marcelo Crivella fechou um acordo com a máfia dos ônibus aqui na cidade do Rio de Janeiro, autorizando que a passagem possa subir brevemente para R$ 4,00 e adiando para 2020 a climatização da frota. Quero dizer que isso é um absurdo. Esta prefeitura está se mostrando, neste momento, submissa a uma máfia que está fazendo o que quer com o município do Rio de Janeiro. Os estudos da CPI dos ônibus demonstraram que eles não prestam contas, que não há auditoria capaz de dizer que as contas deles são reais, que eles estão escondendo lucro, roubando dinheiro do trabalhador. Esta prefeitura não teve coragem de dizer que não ia tolerar o aumento da passagem e fazer o que deve ser feito, que é declarar a caducidade do contrato de ônibus e preparar a transição para acabar com esta máfia que faz o que quer na cidade do Rio de Janeiro. É um acordo feito a partir de um processo da justiça, mas é um acordo. E a prefeitura cedeu e agora dá mostra de que quem manda no sistema de transporte do Rio de Janeiro ainda é o Jacob Arata e companhia. Por isso é preciso lamentar isso. Eu fico pensando, inclusive, e acho que a gente tem toda a solidariedade à família e a ele, que o vice-prefeito e ex-secretário Fernando Macdovell, que sofreu um infarto no domingo, pode ter piorado a sua saúde depois da notícia de hoje, que ele foi, por enquanto, o único que tentou, inclusive, impedir que isso acontecesse. Mas parece que a prefeitura, dessa vez, resolveu indicar de que lado ela está. Crivella e seu governo estão do lado dos empresários de ônibus e não do empreendedor da população, e não do cidadão carioca que já paga uma passagem cara e ineficiente. Infelizmente, isso aconteceu e é nosso papel, inclusive da Comissão de Transportes, cobrar. Ele está dizendo que as empresas vão entregar balancete. Isso elas fazem ao tempão. Ela vai dizer que vai ter auditoria. Nenhuma firma de auditoria consegue auditar os balanços das empresas. Parece que o governo Crivella resolveu entrar no jogo do Barata. Lamentável. Vereador Reimão. Na mesma linha de reflexão do vereador Tarciso, eu queria lembrar que, para apimentar um pouco mais essa discussão, nós todos estamos lembrados que, no mês de novembro do ano passado, foi aprovado aqui na Câmara Municipal, aprovado na Câmara Municipal, uma lei, que é a Lei 6304, que ela acaba com a dupla função do motorista e que retorna aos ônibus do cobrador. Essa foi uma luta grande dessa casa, uma luta grande dessa casa. A lei foi sancionada, mas a Prefeitura do Rio de Janeiro ainda, ainda não fez a regulamentação, ainda não tem efetividade essa lei, por morosidade da Prefeitura do Rio de Janeiro. E aí, como hoje há esse anúncio do aumento de passagem e da prorrogação da climatização dos ônibus para 2020, conforme os jornais noticiam, e o vereador Tarciso Mota também explana para nós aqui, é bom nós nos lembrarmos, nos lembrarmos, para apimentar um pouco essa discussão, que naquela semana da votação do projeto de lei que acabava com a dupla função e voltavam os cobradores, naquela semana apareceu uma delação, uma das delações que já havia levado o pessoal do Tribunal de Contas do Estado à prisão, que já havia levado os conselheiros à prisão, etc, etc, etc. E naquela semana, o próprio prefeito Marcelo Crivella foi citado, foi citado pelo delator. Então é preciso que isso fique claro, porque naquele momento, naquele momento, em conversa com o líder do governo, o vereador Paulo Messina, e ao telefone, diretamente com o prefeito Marcelo Crivella, o prefeito Marcelo Crivella disse assim, vereador Reimond, eu não tenho nada a ver com isso, e exatamente porque eu não tenho nada a ver com isso, é que vamos aprovar na Câmara, a base do governo vai estar liberada para votar na Câmara, a aprovação do projeto de lei, do seu projeto de lei. E aí o projeto de lei foi aprovado, só que até hoje, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, seis meses, seis meses e nenhuma efetividade no momento da lei 6304. Quando hoje acontece este contrato, essa permissão de aumento da passagem de ônibus na cidade do Rio de Janeiro? Quando hoje há o adiamento do processo de climatização dos ônibus, que inclusive já haviam perdido na justiça, haviam perdido na justiça, nós acabamos fazendo novamente a pergunta para o prefeito Marcelo Crivella, pergunta que eu havia feito ao telefone individualmente e que agora eu falo publicamente. Prefeito Marcelo Crivella, estou concluindo, presidente. Prefeito Marcelo Crivella, vamos ou não vamos implementar a lei 6304? Vamos ou não vamos dizer para a cidade que não temos nada a ver, que a prefeitura não tem nada a ver com a máfia do transporte na cidade do Rio de Janeiro, com a máfia do ônibus? Essa, senhor presidente, é a minha fala sobre isso. Depois eu queria aproveitar, fazer também aqui uma saudação aos concursados da Câmara Municipal, que sempre são muito bem-vindos à casa, claro. A Câmara Municipal, a mesa diretora, prorrogou, segundo a gente tem visto as publicações, prorrogou o PAI até o final do mês de junho, então a presença dos concursados à Câmara Municipal, ela é sempre bem-vinda, hoje como concursados e amanhã como efetivos servidores da casa, que serão muito bem-vindos. Em tramitação ordinária, em primeira discussão. Projeto Lei Complementar nº 6.2.2018, de Autoria do Poder Executivo, que revoga dispositivo da Lei nº 3.372, de 27 de março de 2002, que torna não edificante as áreas que compreendem os campos de futebol, das agremiações e instituições que especificam. em discussão. Para discutir, vereador Filipe Michel. Boa tarde a todos os vereadores, boa tarde, senhor presidente, vereador Jorge Filipe, boa tarde a todos da galeria, todos os servidores aqui presentes, importante essa presença, boa tarde a todos, boa tarde a todos que estão aqui representando o Everest, estão aqui em pequena quantidade, mas em grande representatividade da importância do Everest para a cidade do Rio de Janeiro. Tenho certeza que vocês estão representando o esporte da nossa cidade, o social. Eu queria dizer, levantar aqui para todos rapidamente, vou ser bem prático e objetivo. esse projeto, projeto que retira o Everest de um projeto antigo do então vereador Otávio Leite, que protegia alguns clubes da cidade do Rio de Janeiro, e esse projeto que o prefeito manda aqui para casa agora, esse projeto é justamente para retirar o Everest e facilitando assim a construção da Minha Casa Minha Vida ali na região de Iaúma. Queria dizer a todos os vereadores que nós sabemos sim da importância da construção de Minha Casa Minha Vida ali para aqueles moradores do Parque Everest e para outros moradores da cidade do Rio de Janeiro que tanto necessitam. Mas eu queria trazer aqui uma reflexão para todos os vereadores da importância não só do Everest, mas como de outros clubes que fazem um papel social, esportivo, de lazer para a cidade do Rio de Janeiro. O Everest está ali naquele local há 65 anos. Então nós temos várias opções que podemos levar Minha Casa Minha Vida para aqueles moradores ali do entorno. E não é, conforme eu já falei aqui algumas vezes, e não é acabando com o Everest é a única opção que nós temos de construir Minha Casa Minha Vida. Então eu queria aqui deixar a minha, o meu pensamento, a minha colocação, eu como ex-atleta, ex-jogador de futebol que o Everest foi conhecido por conta do futebol, a importância de nós mantermos ali o Everest porque 65 anos ali de história formando vários atletas, vários homens, vários seres humanos, fazendo um trabalho social, um trabalho para o esporte, para o lazer da nossa cidade e hoje nós estamos correndo o risco de perder o Everest ali naquele local. precisamos de Minha Casa Minha Vida? Precisamos sim, isso é fato, precisamos de Minha Casa Minha Vida, mas temos outras opções, o prefeito Marcelo Crivella pode desocupar outras opções, prefeito Marcelo Crivella, deixo aqui esse apelo, o senhor que é muito sensível ao esporte, eu sei muito bem disso que amante até do futebol, ainda dá tempo da gente permanecer o Everest ali naquele local, então deixo aqui registrado para todos os vereadores, precisamos de Minha Casa Minha Vida? Precisamos, mas temos outros terrenos que nós podemos construir o Minha Casa Minha Vida, então aqui deixo registrado que o Everest continue ali naquele local que é importante para o lazer, para o social ali da região de Iaúma e de Jacências e que nós possamos ver um outro espaço para construir o Minha Casa Minha Vida, ganha cidade, ganha o esporte, ganha o lazer, ganha o social, porque o esporte, o esporte é segurança, o esporte é social, o esporte é saúde e o esporte é lazer. Então, presidente, queria que o senhor que também é muito sensível para a questão do esporte, nosso líder de governo, Jairinho, também eu sei que é muito sensível para a questão do esporte, conforme nós temos que nós temos hoje tombado e protegido por essa lei outros clubes, o Campo Grande, o Séris de Bangu, outros clubes que são importantes para a nossa cidade. Então, queria dizer aqui a todos os vereadores, fique o Everest ali naquela região, é importante para a nossa cidade, fizemos audiência pública aqui, onde ficou claro que a Rio Águas terá, a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, as contas públicas terão um alto custo para que possa fazer a obra ali naquele local, porque ali nós sabemos muito bem que quando chove o Campo do Everest vira uma piscina, então ali vai ter que ser gasto um custo muito alto, nós sabemos lá na Fazenda Botafogo, o terceiro andar chega água, então nós queremos isso para ali, para aquela região, então vamos pensar direitinho que fique o Everest, pelo bem do Everest, pelo bem daquela região, a tradição do Everest, hoje vários atletas estão se mobilizando, vários clubes estão se mobilizando para que o Everest possa continuar ali, que ainda possamos sensibilizar aqui os vereadores aqui da Câmara Municipal, que possamos sensibilizar o prefeito da nossa cidade, que o Everest pode, porque hoje foi o Everest, amanhã pode ser o Campo Grande, depois é o Séris, depois é o Madureira, aonde vai parar o esporte na nossa cidade, então vamos proteger o esporte na nossa cidade, porque o esporte é tudo isso que eu falei, então que possamos, na hora de votar, parar para refletir pelo bem do esporte na nossa cidade, a minha bandeira é o esporte, então, em primeiro lugar, porque o esporte é isso tudo que eu falei, fique o Everest, pelo bem da cidade do Rio de Janeiro, pelo bem do esporte, social, esporte e saúde, muito obrigado a todos, boa tarde, vamos refletir na hora de votar nessa questão aí, que eu tenho certeza que o prefeito ainda vai se sensibilizar a isso, muito obrigado. Para discutir o projeto, o vereador Fernando Willian. Senhor presidente, os vereadores, demais cidadãos presentes, aqueles que nos assistem nas galerias, sejam os interessados na convocação, os que foram aprovados para concurso da Câmara, sejam os que representam hoje aqui o Clube Everest. Esse projeto de lei 62 de 2018, ele é um projeto muito simples na sua, na verdade, são dois artigos em duas frases, o primeiro diz que fica revogado o inciso 18 do artigo primeiro da lei 3.372 e o segundo, o que é de praxe, essa lei entre em vigor na data de sua publicação. Esses dois artigozinhos aqui, simples, como já foi trazido aqui a discussão pelo vereador Felipe Michel, eles causam um imenso problema para aquela região. Na verdade, eu fico imaginando que o prefeito convidado por moradores da região legitimamente para encontrar uma solução para famílias que moram em situação de risco, que moram em situação, enfim, que podem acarretar problemas em enchentes, etc e tal, já que é uma área na própria para esse tipo de calamidade. Esteve no local verificando ali uma área pública, meio que intempestivamente, tentando resolver o problema ali numa frase simples, disse aos moradores que tinham legitimamente a solicitação de encontrar uma solução habitacional para o seu problema, que o programa de substituição das casas em situação de crise, em situação de risco, seria resolvido resolvido com a implantação do programa Minha Casa Minha Vida no campo do Everest. Bom, ao dizer isso, ele acaba assumindo um compromisso que, em meu entendimento, o prefeito deveria ter um pouco mais de cuidado em fazê-lo. Por quê? O vereador Felipe Michel já trouxe aqui alguns argumentos. Eu conheço bem aquela área, conheço bem o campo do Everest, já tive a oportunidade inclusive de jogar algumas partidas de futebol lá no Everest. É uma área muito bem cuidada pela direção do Everest, é uma área não é uma área degradada, em que pese poderia sê-lo, porque todas as enchentes normalmente fazem com que o campo se alague mais de um metro, vire uma desordem, uma bagunça, e a direção do Everest, aquelas pessoas que estão ali envolvidas com a preservação daquele espaço esportivo de lazer, elas, por si mesmo, muitas vezes, sem nenhum apoio da prefeitura, elas realizam a limpeza do campo para que aquele campo se mantenha como um espaço de lazer, como um dos pouquíssimos espaços disponíveis ao esporte na nossa cidade, e provavelmente um dos poucos, se não o único, espaço de lazer daquela comunidade imensa que é o complexo do alemão e o entorno ali existente. Com toda sinceridade, olha, eu não gosto de usar expressões mais duras para que a gente não, mas assim, acabar com o campo do Everest hoje é um crime. Eu acho que os vereadores, antes de votarem essa matéria, deveriam ir lá e ver, porque a gente aqui vota, muitas vezes, vai de acordo com o líder do governo, natural, o governo tem sua base, o governo constituiu aqui, os vereadores que lhe dão apoio, mas assim, nós não podemos estar votando matérias aqui sem conhecer a realidade, sem conhecer o resultado daquilo que nós estamos votando, sem conhecer o impacto negativo que aquilo vai trazer para a própria comunidade que em tese seria beneficiada com minha casa, minha vida, porque os filhos daquela comunidade terão que espaço para praticar o esporte e o lazer. E a gente sabe, nós que todos os dias praticamente discutimos a questão da segurança pública, o aumento insuportável da violência, da insegurança em nossa cidade, sabemos o quanto é importante para comunidades, principalmente com aquelas características que ali existem, um espaço de lazer com a importância do Everest, que o Everest, mais do que um campo de futebol, é um espaço de encontro daquela juventude, é um espaço de prática esportiva, inclusive tem um campinho que os diretores construíram para que crianças menores possam jogar, possam se divertir, então a gente corre o risco com toda sinceridade de num ato de insensatez votar uma matéria que vai prejudicar profundamente aquele complexo do Alemão, aquela região ali existente, prejudicar um campo que tem mais de 58 anos, se eu não me engano, de existência, 65 anos de existência, enfim, quando eu estive lá me disseram 58, mas não importa se seja 58, 65, enfim, o que nós precisamos, eu acho que a Câmara serve para isso, a Câmara não está aqui para votar cegamente em qualquer matéria que venha do Poder Executivo, por conta de eventualmente, enfim, os compromissos legítimos da política que assumem com o governo, eu acho que em situações como essa, a Câmara deve pedir um pouco de calma do senhor prefeito, pelo menos que convoque aqui todos os interessados, que os vereadores tenham a oportunidade de conhecer a realidade daquilo que estão votando, para não votarem de forma cega, de não votarem de forma assodada, votarem para agradar o governo e votarem em algo que vai ser, a meu ver, extremamente prejudicial, não apenas, volto a dizer, aqueles que cuidam de um campo histórico para aquela região, inclusive com características que são culturais, quantas pessoas evoluíram na sua juventude participando dos eventos esportivos ali realizados, se tornaram amigos, hoje já nem moram mais na região, mas retornam para se encontrar naquele espaço e tudo isso vai acabar, vai deixar de existir, aumentando inclusive a possibilidade de violência naquela região e aí na hora que a gente fala de violência, que fala que o esporte é necessário, que fala que, enfim, o lazer é necessário, aí vota contra o único espaço de lazer importante que tem naquela região. É uma contradição, é um contrassenso, eu espero que os vereadores, eu até gostaria, sinceramente, de que essa matéria fosse adiada, vou aproveitar para solicitar o adiamento por pelo menos duas sessões, para que a gente dê oportunidade aos vereadores indecisos de irem ao local, de verificarem aquilo que estão votando, até porque, para finalizar, o vereador Felipe Michel trouxe essa questão e é preciso ressaltá-la, aquela é uma região que, quando chove, e não precisa nem ser uma chuva muito forte, ela alaga, muitas vezes, até um metro de altura. Como é que se vai construir num local que alaga um metro de altura? Obviamente, a prefeitura terá que fazer um investimento altamente volumoso para assegurar que o projeto Minha Casa Minha Vida, que é a construção de habitações, não fique num local com um metro de alagamento. Terá que fazer, portanto, um acabamento ali naquele chão, naquele assoalho, que custará, muitas vezes, a prefeitura ou o governo federal um valor muito maior do que se for em outra área que não haja necessário de elevar o piso em mais de um metro de tamanho para construir um projeto que tornará o projeto muito mais caro. Então, olha, sinceramente, eu não encontro outro motivo para votarmos essa matéria que não seja o compromisso intempestivo tomado pelo senhor prefeito, com todo o respeito e carinho que tem por ele, não estou aqui fazendo nenhum comentário ruim no sentido de, ele foi lá, foi procurado por moradores e assumiu o compromisso de tirá-los dali, tem que tirá-los mesmo porque vivem em área de risco, mas sem acabar com o único espaço esportivo, cultural, de lazer que existe naquela região altamente violenta da nossa cidade. Nós vamos votarmos cegamente esse projeto, nós vamos estar votando para contribuir para o aumento da violência num local já altamente violento da nossa cidade. É isso que eu queria colocar, solicitando duas sessões de adiamento e se formos votar hoje, naturalmente, que votemos contra esse projeto, o que eu espero que não seja necessário. Proposto o adiamento da discussão dessa matéria, vereador Fernando Ilha. Foram duas sessões? Foram duas sessões. Senhor de vereador de Criapó, permanece como estão. Aprovado, solicitado votação nominal pelo vereador doutor Jairinho. Votação liberada. Como voto, senhores vereadores? Como voto, a vereadora Luciana Novaes. Sim. Sim. . . . . Obrigado. Como voto, senhores vereadores? Vou encerrar a votação. Encerrada a votação. Votaram sim, 13 senhores vereadores, não, 21 senhores vereadores, impedido regimentalmente votar o presidente. A proposta foi rejeitada. Para o próximo inscrito para discutir o projeto, o vereador doutor Jairim. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. O projeto do Campo do Everest é relativamente simples. Eu acredito que toda a Câmara de Vereadores, e assim é importante que demos esse passo à frente, primeiro que, eu quero deixar claro aqui, e respeito a tradição do Campo do Everest, mas que nós possamos fazer com que a comunidade tenha realmente um espaço que seja deles. porque aquela comunidade ou entorno efetivamente não usa o campo para poder fazer as suas atividades do dia a dia. Aquele espaço do Campo do Everest não é usado para lazer da comunidade. É um clube privado, no que tange que esteja em um terreno público, mas é utilizado de forma privada. Nós recebemos aqui mais de 500 moradores, aqueles que estão querendo ser assentados naquela localidade, e que serão assentados naquela localidade, e que foi dito aqui numa comissão para a gente, que eles não usam o Campo do Everest como sendo a sua área de lazer. O governo identificou dois terrenos privados do entorno, e que se propõe, e que foi feita uma maquete, para que o Campo do Everest seja colocado em outro lugar, já que está devendo o IPTU. O governo mesmo, se quisesse cobrar o IPTU que deve o Everest, já de alguma forma ele já não conseguiria estar ali. Então que possa ir para um lugar em que eles possam ter uma excelente instalação, uma instalação bem feita, uma instalação digna do que é a tradição daquele campo, mas que eles possam efetivamente abrir aquela localidade para a comunidade. Por que está errado o senhor, Fernando Willian? O senhor pode chegar ali no Everest, frequentar o Everest, eu tenho certeza que o senhor tem amigos ali como eu tenho. Mas infelizmente a comunidade não usa aquela localidade. As pessoas ali, aquilo ali é um bem privado. A porta do campo é trancada e a comunidade não usa. Então não é usado para lazer. A gente tem que respeitar a tradição do campo. A gente tem que respeitar a tradição do campo. Mas dizer que é usado para a comunidade não é. E aquelas famílias ali, existem ali 500 famílias e que o rio está assoreado, está caindo, e aquelas famílias vão acabar acontecendo uma tragédia. É preciso uma área. Urgente é que a prefeitura seja diligente para poder assentar 500 famílias com risco de vida. As famílias correm risco de vida. E é preciso que elas sejam assentadas em alguma localidade. E a localidade que é da prefeitura e que as pessoas precisam, e que a prefeitura tem condição de assentar, é ali naquela localidade. As pessoas precisam estar assentadas naquela localidade. O que eu vou fazer, senhor presidente? Até mesmo para a gente trazer para cá as pessoas que precisam daquela habitação. Eu vou fazer uma mobilização para as pessoas que precisam daquela mobilização venham para cá. Eu vou pegar o croquis que a prefeitura fez no outro terreno que pode ser usado para o campo do Everest. E vou pedir aos vereadores dessa casa, para que a gente possa amanhã, no dia de amanhã, senhor presidente, no dia de amanhã, apresente projetos de maioria simples em primeira discussão, de maioria simples em primeira discussão, e PDLs. Então, eu vou pedir uma sessão extraordinária amanhã novamente, senhor presidente. Uma sessão extraordinária amanhã novamente. Só que em projetos em primeira discussão, para poder reapresentar em primeira discussão o campo do Everest. Nós temos um projeto, logo após esse do campo do Everest, que é de suma importância para a cidade do Rio de Janeiro, que é o projeto do Recupera. Então, eu vou pedir adiamento por uma sessão da matéria, senhor presidente. Vou pedir adiamento da matéria por uma sessão, para que a gente possa votar amanhã esse projeto em primeira discussão do campo do Everest, e provar para os senhores vereadores que as pessoas precisam estar ali porque tem risco de vida. Eu preciso que as pessoas fiquem confortáveis para votar. Eu não quero levar aos meus colegas a um erro de votar esse projeto. Bom, a parte, na verdade, fazer uma indagação. O senhor deve conhecer, saber, que todos os clubes de futebol do Rio de Janeiro, aqueles federados principalmente, Fluminense, Flamengo, Botafogo, todos eles são clubes cujo terreno é público, cedido na década de 30 pelo presidente, então presidente Getúlio Vargas, para que fossem campos de futebol. Então, todos os grandes clubes foram cedidos a uma diretoria, que se transformaram em clubes. Eu acho justo. Inclusive o Séris, cujo seu pai, se eu não me engano, é o presidente. É aberto à comunidade. Bom, eu não sei se é aberto à comunidade ou não, mas V. Exª propôs o tombamento do Séris, foi aprovado, inclusive, por essa Câmara. Não sei se é fechado ou não a comunidade, não sei que características tem, mas se, eventualmente, o prefeito lá estivesse e propusesse que transformasse o Séris numa área disponível para habitação, como seria a sua posição? Eu acho que a gente tem que ser coerente aqui. Se nós vamos destombar todas as áreas públicas, então temos que destombar todos os campos de futebol do Rio de Janeiro, porque todas são áreas cedidas, inclusive com esse fim específico, que é o fim da prática de futebol, da prática esportiva. Então, esse argumento, se me permite concluindo, o terreno que V. Exª vai demonstrar existir para a implantação do Everest seria perfeitamente disponível para que se fizesse o Minha Casa Minha Vida e mantendo lá a tradição, enfim, naquilo que já existe, que é o campo do Everest. Obrigado. Senhor vereador, só que o campo do Everest pode esperar, as pessoas que vão morrer não podem esperar. Ali tem pessoas que correm risco de vida. O campo do Everest dá tempo de ser desapropriado, dá tempo deles ficarem seis meses, um ano, até que tenha uma sede digna. As pessoas que estão ali correndo risco de vida não podem esperar. Essa é a grande diferença. E eu acho que todos os clubes de futebol, inclusive os séries, caso ali tenha alguma... Algumas pessoas ali precisem de ocupação e de habitação e correm risco de vida, deve ser desapropriado e ter habitação popular sim, com certeza. Eu acredito que sim. Mas, enfim, eu vou deixar esse assunto... Me dá uma parte, rapidinho. Filipe, Michel. Nobre vereador, amigo, líder de governo, Jairinho, queria... Acho que o mais importante seria votado hoje. Só a sua atitude de passar para amanhã, a gente já ganha... É, no caso não é amanhã. Um dia. Um dia não, no caso é na semana que vem, porque tem que ter uma ordinária. Você está passando para a votação para amanhã. Não, tem que ter uma ordinária. Se for da extraordinária, vai ficar, no caso, para terça-feira. O que está sugerindo é o que o... Não querendo votar hoje, querendo explicar para vocês o que nós vamos votar. Tá, tá bom. Então, só para dizer, vereador, essa relação do clube, do próprio Everest, porque eu, como atleta e ex-jogador de futebol e defensor do esporte, o Everest lá, ele no dia a dia, vereador, ele está aberto. Ele está aberto. Isso é uma questão que a gente precisa até corrigir, porque eu não posso ouvir isso, porque senão eu mesmo vou ser cobrado. Então, o Everest, ele está aberto. E é difícil para um clube como o Everest ter algum projeto social do momento crítico que vivem os clubes da cidade. Eu, ontem mesmo, até conversando com o nobre presidente do Flamengo, falei, presidente, precisamos fazer algo social pela nossa cidade, algo mais efetivo. Então, se um Flamengo já encontra dificuldade para fazer uma ação social, imagina o Everest. Então, essa questão de nós juntarmos e ver da melhor forma para a moradia e para o Everest, o senhor, como líder de governo, acho que é muito importante para que possa ficar o Everest e a gente trabalhar pelas moradias da nossa cidade, principalmente ali do Parque Everest. E aí, senhor presidente, tendo em vista a urgência da votação do nosso segundo projeto, e aí eu peço que nós possamos votar o segundo projeto em primeira e segunda discussão, que é a do Recupera, eu peço o adiamento dessa matéria por uma sessão. Proposto do adiamento por uma sessão. Senhoras e senhores vereadores, que aprova, permaneça como está. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte. Em termitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei nº 790-2018, de autoria do Poder Executivo, que institui o programa de incentivo à quitação de créditos tributários de devedores em falência, recuperação judicial, insolvência civil ou risco de insolvência apurado, com base no modelo de Cânix, a partir de demonstrações contábeis auditadas, e institui o Fundo Especial da Administração Tributária e da outras providências. Em discussão. Para discutir, o vereador doutor Jair. Presidente, esse projeto que eu estava falando, esse projeto não tem dúvida, esse é um projeto que ajuda as empresas que estão em falência, em recuperação judicial, essa é uma votação de unanimidade aqui na Câmara, nós conseguimos fazer com que convergissem todas as emendas, enfim, então, diante de ampla discussão, nós conseguimos fazer com que possamos voçar esse projeto que vai ajudar as empresas em falência em recuperação judicial aqui na Cidade do Rio de Janeiro. Então, o encaminhamento e a discussão é favorável ao projeto de lei do Recupera. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. O vereador Júnior da Lucinha. O vereador Júnior da Lucinha. Previmenda? Você quer discutir, Fernando? Não, não, para encaminhar. Não, está em discussão ainda. Então, eu... Quem vai discutir agora é o vereador Júnior da Lucinha. Fernando. Fernando, ele vai discutir? Senhor Presidente, senhores vereadores, todos nós temos ciência, se acompanharmos a evolução das contas da Prefeitura, no que tange receita e despesas, de que a situação, especialmente da fonte sem os recursos, das receitas líquidas, das receitas correntes disponíveis para investimento, elas são bastante precárias. Aliás, o vereador César Maia, que não se encontra presente, por diversas vezes já esteve aqui, inclusive no ano passado, para dizer que havia sobras de caixa e que, enfim, o choro, digamos assim, da Prefeitura, quando informava não haver recursos, era inadequado, inconveniente, porque, enfim, ele verificava no sistema de fiscalização financeira que havia recurso disponível. Na verdade, tanto o governo quanto o vereador César Maia tinham razão. Houve sobra de caixa ao final de ano da ordem de um bilhão de reais, só que, enfim, há uma série de recursos que têm fonte vinculada. Ou seja, você tem que gastar 25% com a educação, você tem que gastar 15% com a saúde, você tem que gastar 2% com tecnologia, meio ambiente, etc. Enfim, então, com essas fontes vinculadas, muitas vezes os recursos estão disponíveis no caixa da Prefeitura, mas não podem ser utilizados para outras fontes, investimentos, fundamentalmente. Esse ano, a situação da Prefeitura não é diferente. Quem lê os relatórios fiscais da Prefeitura, publicados bimestralmente, vai observar que, aparentemente, há uma sobra de caixa. Mas que, no que diz respeito à fonte 100, a evolução demonstra que nós teremos problemas, quando eu digo nós, a cidade do Rio de Janeiro, terá problemas de investimento, terá problemas de custeio, terá problemas, por exemplo, na área de saúde, com o pagamento das OS, na área de educação, etc. e tal, por dificuldades de aplicação da fonte 100, que é a fonte que, inclusive, garante novos investimentos, aplicação em novas obras, por exemplo, que geram atividade econômica e geram emprego. Então, quando se propõe um projeto como esse, e para também não parecer, mais uma vez, que a gente só está aqui para criticar, é evidente que esse projeto é um refis, é um pequeno refis, é aquele projeto que a gente, mais uma vez, vai dar oportunidade do mal pagador, não pagar uma parcela dos juros, não pagar uma parcela da mora, etc. Isso, num certo sentido, vai passando para a população de um modo geral, passando para a sociedade de um modo geral, que pagar em dia não é um bom negócio. Mas, enfim, de qualquer forma, considerando a realidade concreta da prefeitura, a situação de fato da prefeitura, não nos sobra muitas alternativas para gerar caixa, especialmente na fonte 100, que não seja aprovar matérias dessa natureza. A gente não pode ficar muito na questão teórica, na questão ideológica, e vendo a cidade pagar um preço elevado por conta da falta de desenvolvimento econômico, evolução da sua arrecadação, etc. Claro que essa é uma discussão muito mais ampla, que a gente tem dificuldade de fazer aqui, nesse ambiente, mas, enfim, que é preciso fazer em outra oportunidade, talvez no momento de discutirmos a lei orçamentária, mas, objetivamente, a situação da prefeitura é de tal ordem, que, se nós não angariarmos recursos para a fonte 100, haveremos de ter problemas graves em setembro, outubro, talvez até antes disso. Então, eu sou favorável à aprovação desse projeto, como sou também favorável à criação de um fundo especial de administração tributária, no sentido até de controlar, de gerir a aplicação dos recursos que serão obtidos pela prefeitura através do incentivo à quitação de créditos tributários. Eu só comentaria aqui dois dispositivos que eu acho o seguinte. A prefeitura, ao mesmo tempo, que reverbera o tempo inteiro, que falta dinheiro, que é real, é concreto, anuncia uma série de iniciativas, etc. Uma delas, por exemplo, a contrapartida do Minha Casa Minha Vida, desse projeto que nós vamos votar com adiamento de uma sessão e que poderia ser em outro lugar, muito mais barato, como eu garanto que é correto. Ao mesmo tempo que a prefeitura reflete que está com dificuldade de caixa, na criação do fundo, propõe, por exemplo, a criação para os que participarem do fundo, normalmente fiscais de renda da prefeitura que já ganham no teto, que já ganham, são os servidores mais bem aquinhoados da prefeitura. Eu sei que eles ficarão com raiva de mim, como já ficaram os fiscais de atividade econômica, etc. Mas, enfim, é bom a gente ter independência, é bom a gente não estar em busca permanente do voto, ser um trusquista eleitoral, porque a gente tem a capacidade e a possibilidade de dizer aquilo que é real, aquilo que é concreto, aquilo que deve valer efetivamente numa república. Uma república a gente vota de acordo com o interesse da população. Então, quando se cria aqui o auxílio transporte, auxílio alimentação e assistência à saúde, isso é desnecessário. Nós vamos estar agregando a servidores que já recebem um salário vultoso, considerando a média dos outros servidores, algo que é desnecessário. Da mesma maneira que, no artigo seguinte, diz o seguinte, parcela pecuniária paga trimestralmente limitada a 0,75 do valor médio da remuneração bruta mensal do servidor apurada no trimestre civil anterior. Ou seja, nós vamos estar agregando aos funcionários de altíssimo nível salarial da prefeitura, não só auxílio transporte, alimentação, assistência à saúde, como uma parcela de 0,75 do valor médio da remuneração bruta desses servidores. Eu acho o seguinte, ou a gente está preocupado efetivamente em reduzir gastos, em reduzir custos, em ter cuidado na aplicação de cada centavo que a prefeitura gasta, enfim, para fazer frente às suas necessidades, ou a gente vai votando de acordo com o lobbyzinho daqui, uma pressãozinha dali, uma situação dali, e depois reclama que o caixa da prefeitura está em dificuldades. Aliás, esses incisos, alíneas, A e B do inciso 2, do parágrafo 2º, do artigo 2º, se eu não me engano, ele é uma contra, ele vai de encontro à própria essência do projeto. Se o projeto é para aumentar a arrecadação, perdoando parte da dívida, etc e tal, o que já é algo que a gente vota meio engasgado, porque está dizendo para o bom pagador, olha, você pagou direitinho, pagou em dia, etc e tal, mas se você não pagar, amanhã vai ter outro refizinho, vai ter outra possibilidade, com o nome que seja, para que você pague sem juros, sem mora, sem nada. Isso é ruim. Mas, considerando a realidade, a gente até releva, abre mão daquilo que é uma convicção maior do nosso pensamento ideológico e tende a aprovar, para não criar dificuldades para a cidade. Agora, no mesmo projeto, via a criação de um fundo, concordamos, mas aqueles que participarem do fundo, receberem adicionais, a meu ver, absolutamente desnecessários, é uma contradição com quem está querendo fazer economia para ter recursos para investimento. Nesse sentido, eu votarei favorável ao projeto, já combinei com o vereador Jairinho, que em segunda discussão vou apresentar emendas supressivas a esses dispositivos, assinado pelas comissões, porque não há nenhuma intenção de provocar atraso na votação na matéria, até porque é urgente que a gente dê oportunidade à Prefeitura de aumentar sua arrecadação, mas votarei em primeira favorável, mas com a garantia do vereador Jairinho de que poderá apresentar as emendas em segunda. Muito obrigado. A presidência da conhecimento aos senhores vereadores foram apresentadas emendas de 1 a 4 ao presente do projeto de lei de autoria das comissões. Vou suspender a sessão por 10 minutos para a confecção do avulso rapidamente. Está suspensa a sessão. está reaberto a sessão e reiterando os avulsos enquanto à disposição dos senhores vereadores. A matéria continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Para encaminhar a votação, vereador doutor Jairinho. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, como eu disse, já é um projeto que não tem discussão, é um projeto que todo mundo concorda e as emendas vieram a tornar o projeto mais eficiente, um projeto que vem atender todos os munícipes do Rio de Janeiro e vem atender a alguns questionamentos que foram feitos pelos vereadores. Então, eu caminho a votação das emendas em bloco e favoravelmente. Obrigado, senhor presidente. Mais alguém quer encaminhar a votação? Para encaminhar, presidente. Para encaminhar a votação, vereador Tarcísio Mato. Nós temos um problema agora, os avulsos estão sendo aqui, sendo distribuídos agora. Cinco emendas que nós não temos conhecimento. Houve uma reunião inclusive com a presença da presença da Casa, onde o projeto foi explicado, mas nós não sabíamos de cinco emendas sendo entregues agora. Eu só estou alertando que é muito temerário que a gente aprove cinco emendas em matéria tributária, não é um projeto simples, nós nos debruçamos sobre ele, a bancada do pessoal estava disposta a votar favoravelmente a ele, mas agora vai colocar em votação sem que a gente sequer tenha condição de ler entender direito as cinco emendas. Os autores das emendas deveriam pelo menos vir ao microfone explicar cada uma delas, sem nem explicar, ainda vai votar em bloco favoravelmente a todas elas, eu sequer tenho condição de saber se é assim, se é assim, a bancada do pessoal novamente está liberada, porque não dá para a gente encaminhar favoravelmente a um projeto com cinco emendas apresentadas agora e em cinco minutos para a votação. Vereador Tarcísio Mota, indago a Vossa Excelência, se eu suspender a sessão por dez minutos, suspensa a sessão por dez minutos. Está reaberta a sessão. A matéria está em votação para encaminhar a votação. Para encaminhar a votação, vereador Dr. Jairinho. Sr. Presidente, a votação em bloco das emendas um, três e quatro, sim, separada, em bloco a um, a três e a quatro e a dois separadamente. As duas sim. Muito bem. Mais alguém quer encaminhar a votação? Para encaminhar. Para encaminhar a votação, o vereador Cláudio Castro. Sr. Presidente, sinceramente, eu acredito muito em projetos que vão ajudar aqueles empresários, aqueles que estão com dificuldade. E, numa linha de que a gente tem que ser responsável pela cidade e não fazer oposição à situação simplesmente por interesses políticos, eu queria encaminhar a votação favorável ao projeto. Esse projeto realmente tem muito a ajudar aquele que mais precisa, só com alguns realmente ajustes, mas o projeto é muito bom para a cidade e a bancada do PSC é em caminho favorável. Mais alguém quer encaminhar a votação? Então, vou submeter a proposta encaminhada pelo líder do governo de votação das emendas em bloco às emendas um, três e quatro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. aprovado. Em votação em votação o bloco de emendas um, três e quatro. Matéria exige a votação nominal. Coro de maioria absoluta. como voto, senhores vereadores. Obrigado. Amém. Amém. Vou encerrar a votação, hein? Todos votaram? Encerrada a votação. Votaram 134, senhores vereadores, não nenhum. Uma abstenção. Está aprovado o bloco de emendas, 1, 3 e 4. Em votação, emenda número 2. Votação nominal. Como voto, senhores vereadores? A sessão fica prorrogada até o término da presente votação. Obrigado. 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 Vou encerrar a votação. É encerrada a votação. Votaram sim, 27 senhores vereadores, não, 4 senhores vereadores, 2 abstenções. A emenda número 2 está aprovada. Em votação, o projeto assim emendado. Votação nominal. Votação liberada. Votação liberada. Eu vou convocar a sessão extraordinária para as 18 horas e 10 minutos para votarmos em segunda discussão e o projeto que está em votação. Votação liberada. 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 Bom voto, senhoras e senhores vereadores. Declaração de voto. Declaração de voto. Vou encerrar a votação, hein? Encerrada a votação, votaram sim. Trinta senhores vereadores? Não. Dois senhores vereadores. Abstenção de três senhores vereadores. Consignando voto, vereador Felipe Michel? Sim. Trinta e um. Com a palavra, vereador doutor Jairinho. Declaração de voto. Despenso da redação do vencido, senhor presidente. Despenso da redação do vencido. Declaração de voto vem antes, não? Despenso da redação final. Publicação da redação final. Foi proposto a dispensa da publicação da redação do vencido. Senhor presidente, desculpe. Senhor vereador de Capó, por mais uma hora de decisão. Senhor presidente, desculpe, eu posso não conhecer o regimento. A declaração de voto não vem antes do pedido de dispensa da publicação do vencido? O que vem primeiro? No regimento. Desculpe, eu sou vereador de primeira viagem, posso não estar sabendo. Eu acho que é irrelevante isso aí. Não, mas eu quero... É porque isso faz parte da minha declaração do conteúdo. Se eu for cumprir... Eu sei. Mas eu gostaria de permitir... O nosso regimento vai ser um problema... Eu sei disso, senhor presidente. Mas a dispensa da redação do vencido, essa discussão faz parte do meu conteúdo de declaração de voto. Eu queria solicitar que eu pudesse fazer a declaração de voto. Porque a questão do regimento é, ele está impedido de solicitar a dispensa depois da minha declaração de voto? Se ele não tiver impedido disso, eu gostaria de fazer a declaração de voto antes. Pois é. Eu estou sendo alertado pela Secretaria-Geral da Mesa que não existe primazia de uma sobre a outra. Então, eu submeti a deliberação. Senhor de vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado e solicitado a votação nominal pelo vereador Tarcísio Moura. E vereador Leandro Lira. Senhor de vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Senhor de vereadores, que aprovam. O vereador Tarcísio Moura está retirando o pedido de votação nominal. Então, foi acolhida a proposta encaminhada pelo doutor Jairinho. Para a declaração de voto, o vereador Tarcísio Moura. Não, eu acho que no final está todo mundo entendendo a minha declaração de voto. Me abstive, porque é uma dúvida razoável sobre essa emenda número 2 aprovada, se ela abre ou não abre brechas para super salários de fiscais na prefeitura. A bancada do pessoal defende os servidores públicos e sempre fez isso. Mas nós somos contrários à existência de salários acima do teto constitucional. Como essa dúvida razoável, eu me abstive nesta votação, em conjunto com outros vereadores da bancada do pessoal, e estou solicitando que a gente deixe a segunda votação desse projeto para amanhã, para que a gente possa sanar esta dúvida, que eu acho deveria ser uma dúvida de todos os vereadores desta casa. Por isso, solicitei a declaração de voto, para também pedir que a gente possa amanhã fazer a segunda votação desse projeto. Um dia a menos não vai quebrar a prefeitura do Rio. O acordo com os empresários de ônibus vai, mas um dia a mais para votar esse projeto não vai quebrar a prefeitura. Para a declaração de voto, o vereador doutor Jairinho. Senhor presidente, votamos em primeira discussão quais emendas. Foi pedido uma análise para o vereador Tarcísio. Entendo eu que não é necessário, que nós poderíamos votar hoje mesmo esse projeto, mas é por conta que, caso o salário passe do teto, existe já uma regra que é o corta-teto. Esses super salários não serão contemplados no projeto, mas paira a dúvida acerca dessa matéria. Se paira a dúvida acerca dessa matéria, eu vou pedir que nós votemos amanhã. Então, peço novamente que nós possamos amanhã, às 2h30, fazer sessão extraordinária. só pedindo que os vereadores somente encaminhem à mesa os projetos de Maia Lua Simples em primeira discussão e os PDLs, os projetos de Pelon e os projetos em segunda discussão não sejam encaminhados amanhã. Então, que nós possamos amanhã fazer extraordinária às 2h30 e os vereadores possam encaminhar à mesa diretora os projetos de Maia Lua Simples em primeira discussão e os PDLs. Obrigado, senhor presidente. Muito bem. Eu fui alertado, e é preciso que dê conhecimento aos senhores vereadores, eu fui alertado pelo vereador Cláudio Casta em relação ao parágrafo único do artigo 1º. Esse parágrafo único não estabelece prazos, ao contrário, ele outorga ao Poder Executivo o poder de deliberar para abrir e reabrir a possibilidade sempre que se mostrar conveniente e oportuno fazê-lo. E isso, alertado pela Secretaria-Geral da Mesa também, isso não pode ocorrer, nós temos que ter prazo. Então, é preciso que até... Senhor presidente, desculpa, essa seria uma emenda que faremos hoje mesmo para a discussão. Porque é indelegável essa competência da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Então, fica acertado que foi votado em primeira discussão, amanhã nós retomaremos a discussão do projeto. Está encerrada a presente sessão. Está encerrada a presente sessão.